E FIM Minha mulher diz que eu morro por um perco de guarda Deixa a ver, deixa o tom, deixa pra ver Iga me quebra o estrago, igual por onde eu bater E FIM Diz que eu fico o dia inteiro no pedeiro Estou numa vizinha quando entra no banheiro Tinha casa, ela demora e eu entro em desespero Diz que eu posso estar no bairro astral Se aparece isso no tempo, eu começo a passar É mentira, é mentira, é mentira E eu fico o dia inteiro no pedeiro Estou numa vizinha quando entra no banheiro É mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Vou bater em seu caderno Já cuidamos da teleco Brigando e quebrando o esterno E eu vou para onde bater É mentira, é mentira Diz que eu levanto no meio da madrugada Vamos para o despreitada Estou lendo a cortar Minha corra, todas as roupadas Estou lendo a sustar É mentira, é mentira Diz que eu posso estar no bairro astral Só para o Brasil E o tempo eu começo a passar É mentira, é mentira, é mentira É mentira E eu fico o dia inteiro no pedeiro E eu fico o dia inteiro no pedeiro E eu fico o dia inteiro no pedeiro E eu fico o dia inteiro E eu fico o dia inteiro